Uma das tendências no mercado agropecuário, o leilão de animais, ganha cada vez mais espaço. No Rio Grande do Norte, por ano, são realizados 14 eventos desse tipo. O número é pequeno em relação aos grandes centros do país. Um mercado que tem uma genética excelente, um dos menores do Brasil, mas que tem uma genética, uma qualidade de animais muito boa. Os animais ficam expostos aqui, nesse recinto de leilão. Os lances variam de 5 a 7 mil reais. A expectativa da organização do evento é de faturar mais de 200 mil. Esse empresário vai realizar em sua propriedade mais um leilão rural, evento que também foi promovido no ano passado. Serão leiloados 40 animais das raças gir, girolander e holandês. Apesar da seca hoje no Ceridó, nós acreditamos que mesmo com o leite, com o preço ainda defasado, mas não acreditamos muito que é preciso produzir e a nossa expectativa é a melhor possível. Pensando no futuro, Marcelo está nos preparativos para lançar o projeto Meio Sangue Campeão. O objetivo é investir também no melhoramento genético de cavalos. Um animal quarto de milha, meio sangue. Porque nós acreditamos que a vaquejada é a paixão do Nordeste, a paixão do Potiguar. E nós acreditamos que o meio sangue vai fazer como hoje faz o giro no holandês. Vai ficar um animal muito rústico, muito inteligente e vai trazer para a vaqueirama muita alegria e muito boa faixa. Ricardo é criador das raças girolander e holandês P.O., uma raça top na produção de leite. Eu tenho gado, estou trazendo gado também para o leilhão. Esse ano eu acho que vai ser top, leilhão top. Obrigado. Obrigado.